Hoje no Videolog, nós estaremos tratando da violação dos direitos fundamentais das pessoas que trabalham dentro dos navios e cruzeiros. Essa parceria da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, presidida pelo deputado Jefferson e a nossa Secretaria de Justiça e também com o senador Paulo Paim, é muito importante e ela surgiu a partir de um caso concreto, que foi o caso da menina Bruna. Não tem como entender a situação dela, a prisão dela, sem entender que dentro dos navios de cruzeiro hoje houveram franca atividade com narcotráfico. O narcotráfico tem uma intensa atividade e esse narcotráfico faz vítimas. A situação dos trabalhadores, o chamado cabelos de cruzeiro, que tem tudo o charme, na verdade é da maior gravidade. É um trabalho de semi-escaridão, que são submetidos os trabalhadores e por extensão a que dirige também o turista, desde a violência sexual, falta de condições de trabalho, não respeitando sequer a nossa CRP, casos de morte, casos de pessoas que desapareceram, essa já é a quarta audiência pública do município e acredito que ainda esse ano a gente aprova uma lei garantindo direitos dos assalariados, dos trabalhadores e também dos turistas. A partir do caso da Bruna Frasson, centenas de denúncias de outras pessoas estão chegando à nossa Comissão de Cidadania e Direitos Humanos. O processo de apresentação de uma nova lei para regular a vida dentro das embarcações está nas mãos do senador Paim e nós estamos encaminhando todas as denúncias que estão chegando para a nossa Comissão para, junto do Ministério Público Federal, Polícia Federal, Ministério da Justiça e Secretaria Nacional dos Direitos Humanos, averiguarem esses casos e torná-los processos criminais para que efetivamente essas empresas, todos os responsáveis, sejam punidos. Legenda Adriana Zanotto